Então, você tem a responsabilidade que recai sobre o Estado em função do descaso de governantes temporários. O Estado é permanente e o Estado responde pela irresponsabilidade temporária de determinados governos. Nós ficamos, por exemplo, quatro anos num apagão de política pública na área de meio ambiente, na área de enfrentamento dos desastres naturais ou dos desastres climáticos, porque não são assim tão naturais, porque foram causados pela ação humana. Mas o Estado tem que começar a ser responsabilizado, sim. Se você tiver um hospital que nega o socorro, há uma responsabilidade que precisa ser aplicada. Por isso que eu estou dizendo, esse plano de prevenção dos efeitos, dos eventos extremos em relação à mudança do clima, tem que ter, inclusive, uma nova legislação. O que pode acontecer? O que acontece com quem não treina a população da área de risco? Com quem não está nos sistemas de alerta? Tudo isso daqui para frente, nós queremos trabalhar. Obviamente, o presidente Lula, com 46 dias, está agindo nos dois trilhos. De um lado, você tem ali o Ministério da Integração Regional, Ministério da Saúde, Ministério da Ação Social, juntamente com a Casa Civil, todo o artigo de transporte, de energia, atuando em cima do emergencial. O Ministério do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, também a iniciativa de agirmos no estrutural, para propor ao conjunto do governo e também para os governos estaduais e municipais. Ô, ministra, a senhora esteve ontem com o governador Tarcísio de Freitas, né? E ontem o governador Tarcísio de Freitas disse ali, ele até pediu à justiça a remoção compulsória das pessoas que se recusam. A gente sabe da questão da moradia, as pessoas às vezes, é ali o único pedacinho que ela tem ali de terra, ela não quer deixar, porque ela tem medo de perder aquilo, ela não quer sair da casa dela. E aí, o governador falou que ia ser em último caso, mas se fosse preciso, iria remover essas pessoas à força, ia conseguir uma liminar na justiça, dando essa autorização. A pergunta que lhe faço, pelo que a senhora viu lá, a remoção de toda a Vila Saí, ela é necessária, não é? Como é que a senhora analisa essa remoção compulsória das pessoas que estão em área de risco? Bem, você tem que ter uma ação que deve ser baseada em laudos técnicos e no princípio da realidade. Existem pessoas que estão abrigadas na escola, uma grande quantidade de pessoas que estão abrigadas na escola, em função da vulnerabilidade dos solos, e se tivermos uma chuva sobre a área que já está completamente fragilizada, a catástrofe pode ser incomparavelmente maior. Até porque várias edificações estão também com suas estruturas abaladas. E é claro, você tem que combinar o máximo de diálogo com as pessoas, de convencimento com as pessoas, de oferecer um espaço em que ela se sinta segura. A população está altamente traumatizada, estão ali vendo os seus antigos queridos tendo sido sepultados dentro de suas próprias casas. É algo terrível a indignação das pessoas, o sofrimento das pessoas ali naquela região. E as autoridades têm que agir, primeiro recebendo com toda a atenção e humildade essa carga de indignação e esse medo que as pessoas têm de perder o seu canto e pensar alternativas que sejam seguras para a população. Nada deve ser feito sem o olhar cuidadoso da avaliação técnica, mas também do compromisso ético, sabe? O Gilberto Gil, na sua sabedoria de poeta, diz que o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. Tem hora que você não quer sair, mas a melhor coisa que você faz é sair. Porque se você não sai, aí você vai ter uma situação dramática. Você vê o depoimento de uma mulher dizendo, olha, eu e meu marido fizemos um sistema de revezamento, enquanto ele dormia, eu ficava acordado, enquanto ele ia assim por diante. E nós conseguimos salvar quase toda a nossa família. Olha essa palavra, quase toda a nossa família. Então é algo dramático. O governador Tassi está com 45 dias, tanto quanto o presidente Lula. Mas como o Josias disse, o Estado tem uma responsabilidade que é permanente. É por isso que devemos evitar os maus governos, porque eles causam prejuízo para o Estado como um todo. Quando você tem um governo que faz aquilo que é necessário, não só aquilo que dá voto, aquilo que dá popularidade, mas você tem que fazer isso respeitando a comunidade, acolhendo a comunidade. Ontem, quando nós chegamos lá, tinham depoimentos muito fortes, pessoas muito revoltadas, indignadas, com justa razão. E nós estávamos ali para receber essa carga de indignação. Eu até falava com o perfeito. Existe a realidade real e a realidade reportada. A realidade reportada é aquela que você ouve o assessor, ouve a pessoa, mas o dirigente político, que tem responsabilidade de ter recebido o voto, não está lá. Por isso que é importante o gabinete do governador estar lá. É por isso que foi importante a ida do presidente Lula, no primeiro momento, e dar um comando geral, tanto no trilho do emergencial quanto do estruturante, para que a gente não tenha repetição disso. Porque existe o emergencial, a prevenção no emergencial já instalado e a prevenção no emergencial antecipado. E nós temos as duas coisas. O SEMADEM nos oferece a série histórica, aonde deve ter emergência climática permanente, inclusive para você ter obras mais celeres, para não ter descontinuidade nos investimentos por nenhum governo. Ah, chegou o governo, sei lá, negacionista, a justiça obriga. Nós temos que ter um plano que responsabilize, judicialmente, a descontinuidade de obras que levam a prejuízo de vidas, ao patrimônio público, ao patrimônio privado, porque isso tudo é um investimento. Por exemplo, para cada R$ 1,00, que você não aplica para prevenir, você vai ter um prejuízo de pelo menos R$ 100,00 na hora de reconstruir.